Hey! Deixa eu te contar o segredo de como pronunciar as palavras longas do inglês. Ele é bastante simples. Mas antes é o seguinte, cara, se você está curtindo essa série, não esquece que tem lá no YouTube Eduardo Gaffa, uma página com... uma página, um canal com muitos vídeos bacanas para você assistir. E outra coisa, curta essa página também aqui, comente os vídeos abaixo, pergunte, critique, marque os amigos, compartilhe, ok? Esse é um combustível legal para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, beleza? Bom, olha só, eu lembro uma vez em Novaquia, muito tempo atrás, que eu pedi uma pizza num lugar lá, e eu falei para o cara assim, Can I have a vegetable pizza? Can I have a vegetable pizza? E o cara ficou me olhando e ele perguntou assim, Hey, what do you want? Vegetable pizza or vegetable or table? Ou seja, uma pizza de vegetal ou uma pizza de mesa? Enfim, uma confusão que eu causei na cabeça dele. Por quê? Porque palavras longas em inglês são pronunciadas como no português, ou seja, você já ouviu falar que todas se preocuparam com que se não são acentuadas? Ouviu? Se não ouviu, tudo bem, se ouviu, esquece também. Pensa que palavras longas do inglês têm a sua sílaba tônica no início, por isso a palavra é vegetable, para vegetais. Vegetable. Eu falo também definitely, para definitivamente. Então, vegetable, definitely, para definitivamente, e também unfortunately, unfortunately, para infelizmente. Repetindo, vegetable, definitely, unfortunately. Ou seja, a sílaba tônica, o segredo da acentuação, da pronúncia correta, das palavras longas no inglês, está o quê? Em ter a sílaba tônica, embora não haja o acento gráfico, ter a sílaba tônica no seu início. Fazendo isso, você vai acertar 99,9999% das vezes. Ok? Espero que você tenha curtido. See you next time. Bye, bye.